Para a galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, então roda via tá E o vídeo de hoje vai ser o dia que eu tô passando aqui na praia Eu ia deixar do caminho e eu vou começar a gravar pra vocês, olha Gente, quando eu chegar lá, eu a mostro pra vocês, ok? Gente, já chegamos aqui e acho que é bem que eu esqueci de gravar pra vocês Mas a gente já chegou aqui, ó Isso é tudo armado já Aí agora, a gente tava tomando banho na caixa d'água E ia tá vendo coisa A gente falou que ia dormir de 8 horas Tá comendo pipoca Gente, já estou aqui na Jornal da Rede E eu já fui até lá na praia Hoje de manhã, de 5 horas E talvez eu vou dormir agora um pouquinho E mais tarde, quando eu falar na praia, eu mostro tudo pra vocês Gente, aí, estamos aqui ainda E daqui a pouco a gente vai pra praia tirar foto e eu vou mostrar, óbvio, né? E aí Pra praia é meio depressão ali Cês sabem, né? Mãe Pessoa, né? E com outra pessoa não pode conversar E a gente já tem pra lá Estou com ódio, estou Por quê? Porque eu tô de vestido logo E meus filhos ainda não estão colaborando Tô lá na praia Dançando Aí só faz isso da vídeo, né? Pra você ver de longe Que a amaldiça tá ali Tá Tá porque ele tá dançando, né? Um dia Vamos lá Venga, mãe Ai, ai, ai Puxa a porta. 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 Puxa a porta.